No âmbito da sua visita à ilha de São Nicolau, o deputado nacional Américo Nascimento esteve nas instalações do Liceu Baltasar Lopes da Silva para constar o estado das obras de requalificação que estão há algum tempo paralisadas. Esteve também na Delegacia de Saúde de Ribeira Brava, que recebeu recentemente a instalação de uma unidade de pequenas cirurgias. O deputado nacional para o círculo eleitoral de São Nicolau esteve de visita à ilha para constatar os trabalhos efetuados. Américo Nascimento faz uma avaliação negativa daquilo que foi feito ao longo de cinco anos na ilha. Nós visitamos a ilha, o nosso círculo eleitoral, já estamos no fim do mandato, portanto é necessário fazer uma avaliação daquilo que foram os cinco anos do nosso trabalho, mas particularmente do desempenho do governo relativamente à ilha de São Nicolau. Podemos dizer que a avaliação, diria, se formos avaliar, seria medíocre e deixou muito a desejar durante esses cinco anos. Muito pouca coisa foi feita em São Nicolau, infelizmente. Temos batalhado muito, mas infelizmente o resultado não tem sortido os efeitos desejados. O deputado esteve de visita às obras de reabilitação do Liceu Balthazar Lobos da Silva, que há algum tempo estão paralisadas e não obteve informações de quando serão retomadas. Constatamos na reabilitação do Liceu que as obras estão paradas há algum tempo. Aquilo que foi feito é manifestamente pouco. Nós não conseguimos obter as informações porque o delegado do Ministério da Educação não as tem. E nesse momento nós sabemos quando serão retomadas as obras e qual é o montante em termos de financiamento para essas obras. Também refere-se à Delegacia de Saúde da Ribeira Brava, onde foi instalada recentemente uma unidade de pequenas cirurgias e ainda a questão dos transportes. Relativamente à saúde, nós acabamos por constatar que foram colocados novos equipamentos. Há uma sala de pequenas cirurgias, que é uma valência. O que nós desejamos é que esses equipamentos venham a ser utilizados o mais breve possível, porque requerem, portanto, formação. E, além do mais, os equipamentos por si só não chegam, já que é preciso que os especialistas venham à ilha de São Nicolau. Haja uma programação para esse efeito. Há, obviamente, outras constatações em relação aos transportes, que é o calcanhar daquiles e outras questões ligadas também à dinâmica econômica da ilha, que, obviamente, não houve nenhuma alteração nesse aspecto. O deputado para o Círculo Eleitoral da São Nicolau, Américo Nascimento, esteve de visita à ilha e, no seu balanço, adianta que diversas questões ligadas à dinâmica econômica da ilha não tiveram nenhuma alteração.